A qualidade do vidro Santa Marina você vai encontrar aqui na Iron Glass. Essa loja aqui na Rua Serra do Japi é pra você que quer fazer um box, fachada da loja, tudo que for em vidro, né? Tudo que for em vidro. Nós trabalhamos com toda a linha de vidro temperado, laminados, espelhos, box para o seu banheiro. Vidros, basculantes, também eles têm aqui, olha, com preço legal e a garantia do vidro Santa Marina, o vidro temperado. E cinco anos de garantia. Cinco anos de garantia, quanto sai? Quatro de meia a cinco. Um box como esse, tá? Quatro de meia a cinco não é um preço normal de mercado, tá? Abaixo do preço com toda a certeza. Chama o orçamentista, então vem até a loja. Rua Serra do Japi? Um meia oito. Telefone. Meia um nove um sete oito nove sete. Essa aqui é a Iron Glass junto com a Santa Marina.